E aí e agora ficou bonito agora ficou ótimo beleza o cara me acertou peça na moral Mateus é sério parece que eu tô de 60 Hertz cara como assim e a velocidade do monitor que nem eu quando eu peguei o monitor para 05m essa aqui cara o meu também pô mas ele tem uma opção lá de acelerar a velocidade do monitor entendeu mas se você não me falar onde é eu não vou saber né mas onde que é no botão do monitor na configuração da placa eu tô com calma aí que eu já vejo aí ele ficaria em tempo de resposta tá ligado mano o meu tava no mais rápido eu cravava já que eu tô procurando agora aqui né aí depois eu eu botei no normal mano os bonecos ainda rapaz é lentão na metade a imagem jogos taxa de reação tá extrema FreeSync cara meu FreeSync fica desligando sozinho cara o que eu uso isso mano eu não uso o que eu uso esse FreeSync ajuda e mané o jogo congelou agora fodeu a meu jogo travou cara tá congelado aqui na tela o e-mail tá vou ter que que tá da a mano não 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 sei explicar cara tá a imagem do crossfire congelada no meio da tela não como como ela vai matar 20 agora aqui com o maior delay do jogo tá com o foda-se caralho a imagem do meu jogo ficou diferente que agora cara depois que eu ativei o freeSync puta que pariu caralho velho parece que eu tô jogando um joguinho de carro tá ligado quando você corre é que você tá muito rápido caralho mané 99 cara que bosta cara tudo dando errado tá gente eu só matei em um então tá safe aí eu puxei né toma ah não cara me dá um fuzil decente cara que vara ó o mapa que nós tá mateus eu vou ficar com você aqui não vou fazer um pixel diferente aqui que os cara não espera o lixo vai dar ruim isso aqui e a mira aí mas tu não tá mirando porra cara lá abriu no mira lá hoje idiota E aí quase que eu me mato aqui e a mateus você tá me trolando viado o cara tava avançado no bagulho cara tu tá mirando com só bunda que feita aqui em seu voto né enquanto eu pegar top 100 exclamação ela job eu só pego até mito e meu amigo foi top 100 depois um real por ponto no meio passou fundo a é a viada é a 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 é a a a a o a a a a a a a mais um aqui o canal Eu vou matar um aqui e vou correr, velho. Aí, ó. Tá aí, tá aí, ó. Confia, Matheus. Tem ponte, velho. Tem um ponte, tá. Ah, tem um cara aqui já. Ah, eu tava dentro da smoke aí, pãozinho. Escada, escada da água. Comeu a água, comeu a água. Comeu a água, um ravena. Meu Deus, cadê o cara? Vai se embora. Tem dois agora. Vou matar um ponte aqui pra nós, Matheus. Ah, não dá pra fugir agora, não. Eu vou matar ponte, Matheus. Tô falando, Matheus. Ó, Matheus, tem que confiar no que eu falo, Matheus. É tu que tá avançado? Não é? É, eu avancei de você. Tá. Tô achando que vai subir a água aqui, velho. Me dá aí, me dá aí, me dá aí. Corre daí. Ô, caralho. Então vai, então. Come o cara, então. Peguei um. Tem mais um, é a ravena aí. Ah, dois, tava meado. Comi, eu subi, escarivei. Não era pra você ter feito isso, não, viado. Ih, ele me empurrou de lado, pô. Me empurrou de lado. Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. Mané, vamos ruxar meio aqui, Matheus. Você tá com a arma que pode rolar chuvinha de brau aí, entendeu? É isso, Matheus. Agora só faltou o nosso C4, né? Ele tá lá perdi... Ah, legal. Legal. Naí faz tudo, mas o time não consegue fazer o básico. Dois do bombeiro, dois do bombeiro. Vou ter que pegar o C4 aqui, cara. Caiu, caiu mais pra trás. Baixo, baixo. O idiota perdeu o C4 lá na porra da rampa, cara. Não sei por que esses caras têm tesão de rampa, cara. Onde é doente? Vai pegar o C4, vai, amigo. Caralho, vai pegar o C4! Meu Deus, ele... Podridão de time, velho. Verdade, mano. O cara rampa aqui já, velho. Tô fudido. Ah, legal. Tem dois shitek lá no ar lá do nosso time. Mano, olha esse minimapa, gente. Esse... Ela é insuportável de burrice, cara. O cara aqui na rampa, cara. Mano, a burrice desses caras transcende um nível, sei lá, velho, extraordinário. Nem os alienígenas não conseguem explicar, velho. Por isso que os caras ainda invadem aqui, viado. O nível de burrice é tão grande que não precisa ser estudado. Foi, eu ia pegar o ser humano pra estudar pra quê, porra. Ah, a areia existe. Vai me abduzir. Abduzir pra quê? Vai puxar conhecimento. Que conhecimento? O cara vai ir da lá. Vai fazer meme com nós, cara. É possível, cara. Não, não, não. Caralho, Matheus. Os 10, um pix? 10. Não! Vai vir pra essa comigo não, né? Cara, o time tá perdendo o C4 todo round na rampa, Matheus. Você não tá entendendo, cara. Eu tô falando que o nível de burrice tá transcendendo, cara. Aí. Aí, por favor, cara. Venha, caralho. Meu Deus, que time burro. O momento eu tiro e eu ganhei no pé aí, velho. Olha lá, olha lá. Então tudo rampa de novo. Ah, Matheus, um 4 rende isso aí, cara. Não, não, não. Rende isso aí no 4, cara. Não, essa porra, é os mesmos caras aí, velho. Tô fazendo a mesma porra. É uns caras desses que vem na minha live e pergunta por que que não sabe de ela. Que porra, velho. Quase dá burrice, ó. Não sabe de ela por causa da burrice. Ah, agora ele descobriu o 4 livre. Parabéns, né? Parabéns. A rampa, acho que o cara tá dando tiro na rampa lá. Isso aí não, hein? Ah, não, velho. Só olha a porta meio, só olha a porta meio. Eu tô bom. Tô lendo, tá lendo. Tô lendo, tá lendo. Eu dominei igual o Pão B, já. Tô dando bomb. É base aqui, hein. Mais um, mais um. Esquece, esquece. Tô muito cego. Tô muito cego. Foda, 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 foda. Eu não entendi o que eu fiz, Yuri. Eu não entendi o que eu fiz. Pegou qual monitor? Porra. Já tem seis meses que eu tô com monitor. Boa, boa. Explamação monitor. É B isso aí, velho. Ah, rampa, rampa. Vários rampas, vários rampas. 66, com meu respawn. Um só, um só respawn. Boa. Um respawn no alvo, menos 66 do sem sentido. Mano. Ah, que lento. Mano, ele tá de alpe, cara. Rampa, rampa, ranchando. Ah, já tô virando, já. Não dá não, mano. Não dá não. O cara me grudou de... Coisa de erro. O cara ranchou nossa base. Pode danar, amigo. Nossa base, sim. Vamos aqui, velho. O cara aqui, velho. Caraca, ele matou ainda. Desce pra nós, pôzinho. Pra cima. Vamos morrer. Muito cego, velho. Meu Deus, eu tô muito cego de novo, cara. Poxa, não é, pôzinho. Poxa, não é, pãozinho. É, pô. Tem janela aí, velho. Vai ver já. 99 de um. Tô cego de novo. Não aguento mais, velho. Cadê um. Pá, 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 pá. Boa. Alô, morre. É, cê só mizica, pôrra. Tomar no cu. Aí. Perrompa, cara. Pode vim ver, pode vim ver. É, tudo que cê fala acontece contrário, velho da foda. Cê tem que falar. Vê se mata aí, ó. Pô, eu matava os cinco com um tiro ali. Eu vou abrindo seu tiro. Tiro de shaytech é foda, né, filho? Cê vai ouvir nunca. Ah, eu esqueci dessa foda. Puxa dois redos pra o nosso. Nossa, eu vou ver. Essa foi boa, né, pãozinho? Tô tem um ponto agora. Tô, tô aí, pãozinho. Tô, gente. Torre em um base, não. Vê se mata na rampa aí, pãozinho. Tá lá na rampa lá em... Boa, tá a torre estável, pelo menos. Esse cara já vai vir em praça, já, velho. Ou praça. 50 dele. O cara já foi, cara. Não deu clear. Não deu clear, bom. Ah, eu tô na praça, cara. Meu Deus, cara. Ah, ele não vai dar. Eu tô no ar, viado. Ah, caiu, pô. Tem muitos ar, muitos ar, Matheus. Tomei capa já, tá fudido. Matheus, eu tô com um de vida, Matheus. Valoriza aí, velho. Tô com um de vida. C4, 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 C4. C4 e baixa o torre, tem. Enemies spot. O último é... Tô com um pouco baixo do torre. Vai, torre, torre, torre. De cima vai. Uou. Vai, mea, vai, mea. Boa, tem que ele vai me na cidade, velho. Tchau, tchau.